Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal e está perdendo tempo, se inscreve aí, liga o nosso alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. E não esquece de curtir esse vídeo logo agora, porque eu sei que você vai gostar e de compartilhar para a gente estender a nossa mensagem. E hoje eu quero falar sobre um tema interessantíssimo, que é meditação em concurso público. Aí você deve estar se perguntando, caramba Vale, tem a ver meditação em concurso público? Porque a gente está num ritmo tão acelerado, pilhado para estudar, enfim, que a gente não tem tempo para parar não e meditar. Eu vou perder tempo do meu estudo meditando. Muito pelo contrário galera, na verdade a meditação vai promover a concentração necessária para o teu estudo, ela vai te ajudar no processo de absorção do conteúdo, porque ela auxilia na memorização. Então é algo surreal, é algo que contribui sobre maneira para o teu processo de preparação, inclusive aquele instante de pausa, pausa construtiva, para que você possa ir além. E é o seguinte, a meditação, recentemente nós temos alguns estudos, inclusive de Harvard, no seguinte sentido, que a meditação promove o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que é preponderantemente responsável pela tomada de decisões, pelo processo cognitivo, pela memorização, então tem uma expansão dessa área a partir do momento que eu medito. E o córtex pré-frontal é a área que você mais usa para estudar, mais usa para o teu processo de preparação. Ou seja, meditar é imprescindível. E hoje, particularmente, a gente tem usado muito uma técnica que se chama Mindfulness, que está relacionada à atenção plena. Através dela você desenvolve o teu estado de presença para estar 100% focado no teu estudo. Particularmente, eu sempre uso com os meus alunos a seguinte técnica, eu falo para eles, antes de começar a estudar, para 5 minutinhos, 5 minutos só, senta numa cadeira, relaxa, fica tranquilo, fecha os olhos de preferência, não que você tenha que fechar os olhos necessariamente, mas é bom para diminuir as interferências externas. E presta atenção na tua respiração, inspira pelo nariz, expira pela boca e vai eliminando os pensamentos. Sempre que chegar algum pensamento à tua mente, você bloqueia e presta atenção na respiração. Durante 5 minutos você faz isso. respirou, inspirou, expirou, vê algum pensamento, presta atenção na respiração de novo. O que vai acontecer? Se você treinar isso regularmente, primeiro, quando você for estudar, você já está mais focado, mais concentrado. A chance de um pensamento aí te atrapalhar, ela é menor. Até porque passam na nossa mente, em média, por dia, 6 mil pensamentos. Se você for dar vazão a cada um deles, consequentemente, você vai perder muito tempo de estudo. Então, o que você pode fazer? 5 minutinhos só antes. Isso vai te ajudar na tua leitura. Além disso, se você for aprimorando essa técnica ao longo dos tempos, o que vai acontecer? Quando o pensamento vier no teu momento de foco, você já vai repelir naturalmente. Você precisa treinar seu cérebro para isso. Então, 5 minutos só e você fala, ah, eu vou perder 5 minutos. Cara, você vai ganhar em termos de qualidade de estudos, em termos de tempo mesmo real. Por quê? Porque se você demora 30, 40 minutos para poder se concentrar, se você fizer isso 5 minutinhos antes, você vai se concentrar com muito mais profundidade. E outra, a chance de você absorver mais aquele conteúdo é maior. Então, essa é uma das dicas só, né? Você pode utilizar e praticar vários tipos de meditação, mas desde que você pratique pelo menos uma vez por dia, dá de preferência antes de você começar a estudar, porque isso vai te dar mais concentração, foco, disciplina e vai expandir o teu córtex pré-frontal para que você possa ter mais assertividade no estudo. Além disso, a meditação diminui o nível de ansiedade. E quem está estudando para concurso é muito ansioso, né? Particularmente, tem um nível de ansiedade alto. O cara sofre do que eu chamo de síndrome do próximo passo. É sempre, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. E com a meditação, você consegue baixar esse nível de tensão, de ansiedade, e você consegue se concentrar no momento presente. Você está presente. E estar presente no teu estudo é você ter um nível de qualidade alto para absorver 100% daquilo que você está estudando. Quer ter alto rendimento? Inclui a meditação no teu processo de preparação, ter certeza absoluta que vai fazer toda a diferença, beleza? Um grande abraço para vocês e deixa eu ir aqui que eu vou fazer a minha meditação antes de começar os meus trabalhos. Um grande abraço. Valeu!